Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eventualmente, boa tarde, boa noite para quem escuta essa prosa aqui no outro horário. Professor Charles aqui. Hoje vamos falar em fisioterapia no ambiente de trabalho. O slide aí faz uma alusão ao ambiente hospitalar, mas é claro que a gente vai falar de todo tipo de trabalho, toda lógica de trabalho. Então, obviamente, é importante nós nos cuidarmos enquanto profissionais da área da saúde. Então, eu, por exemplo, já desenvolvi um projeto que chamava Cuidar do Cuidador. Então, pensando nessa assistência a nós, profissionais de saúde, não só no ambiente hospitalar, mas essencialmente da atenção básica, inclusive. Mas, enfim, pensar como é que a fisioterapia e as ciências médicas podem contribuir nessa lógica do laboro, do trabalho. Eu sempre digo o seguinte, o trabalho é divino, ele nos alimenta e a partir disso a gente tem que, evidentemente, agradecer muito. Mas, paradoxalmente a isso, esse trabalho nos consome muito, nos machuca muito. Então, o grande desafio qual é? Perceber, desenvolver táticas para que esse trabalho, esses processos não nos machuque, ou, pelo menos, nos machuque menos. Então, essa é a lógica. Bem, como todo estudo, a gente parte de um problema, de uma realidade concreta. Qual é? A frequente sobrecarga músculo-esquelético nesses trabalhadores, ou seja, essa carga que, a priori, a gente sente fisicamente. E isso, obviamente, inicialmente a gente percebe, como eu havia dito, nessa corporeidade, na fizes, nessa relação somática. Mas, claro, você já percebe, eu tenho certeza que você tem consciência disso, que esse trabalho vai, muitas vezes, alterar o nosso estado emocional, mental, psíquico. E essas alterações, eventualmente, vão dar desgastes por demais deletérios para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde como um todo. Sem falar aqui em processos típicos da lógica depressiva, da ansiedade, enfim. E se nós formos pensar de forma mais complexa, de forma mais profunda, a gente entende que esse trabalho, na verdade, ele nos consome, ele tem o poder de nos machucar em toda a dinâmica do homem. Por exemplo, nessa lógica social. Então, a gente pode aqui, sem medo de errar, falar que esse trabalho, ele pode, ele tem o potencial de gerar uma sobrecarga no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto social. Quem aqui nunca se viu com o tempo diminuído e, enfim, essa lógica, essencialmente, do trabalho está influenciando negativamente nosso convívio familiar, por exemplo, nas nossas relações, nossos filhos, mulheres, maridos, enfim, as suas relações. E aí, essa sobrecarga, esse desgaste, esse desequilíbrio, vai permitir que se aumente aí as relações, os problemas relacionados ao trabalho, como, por exemplo, as famosas, a famosa Ler e Dort, tendo aí esse distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, um agravo, infelizmente, muito comum. E aí, isso desencadeia, desequilíbrios vários nessa dinâmica do trabalho, como, por exemplo, o próprio afastamento. E aí, a gente vai lembrar que, no meio da saúde, muitos de nós, dos nossos colegas, aí, padecem, adoecem e se veem obrigados a se afastar da dinâmica de trabalho. A gente poderia falar também do próprio déficit de produtividade e do chamado absenteísmo. O que é o absenteísmo? É quando o sujeito, ele... Eu brinco assim, também, na dinâmica pedagógica. O sujeito está lá, trabalhando, mas, de fato, não está. Não está com a cabeça em outro lugar, vai ter várias pausas aí para ir no banheiro, para tomar um cafezinho, por exemplo, fica um cafezinho super longo. Enfim, tudo isso diminui, de fato, essa potência de geração do trabalho, enfim, dessa lógica. Bem, para esses problemas, a fisioterapia lança mão de uma especialidade, que é a fisioterapia do trabalho, que vai tentar dar conta dessas demandas todas, ao se dedicar não só à prevenção desses vários agravos, desses vários desequilíbrios, mas também à recuperação de eventuais problemas que possam ter acontecido, como, por exemplo, lesões, enfim. E aí, a grande lógica, o grande norte que se aponta é a promover, de fato, a qualidade, o bem-estar nesse ambiente do trabalho. Afinal, quando a gente trabalha com qualidade, a gente tem mais possibilidade de desenvolver todo o nosso potencial, seja ele em qual área que você queira atuar. Quando se fala em fisioterapia no trabalho, normalmente, os múltiplos, os vários textos, enfim, o que a gente acha muito está ligado à lógica do escritório, daquele trabalho mais formal. Mas, como eu havia dito, isso pode ser transcendido e você pode pensar nessas relações em qualquer ambiente de trabalho. Por exemplo, no ambiente doméstico, no trabalho em casa, na lida diária ali, lavando roupa, lavando prato, panela, tudo aquilo que é necessário para manter uma casa, por exemplo. Trabalho esse altamente digno, enfim, e que tem que ser também igualmente cuidado. Nessa lógica, a fisioterapia vai buscar, então, nesse ambiente, prevenir essas lesões por esforço repetitivo, prevenir esses distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e prevenir, obviamente, tudo aquilo que nos faz mal. E aí, nessa lógica, orienta-se o trabalhador como incluir hábitos saudáveis na sua rotina. E aí, passamos a realizar intervenções para corrigir essas alterações, a priori alterações biomecânicas, alterações posturais, que vão potencializar esse desequilíbrio, essa lesão, esse machucado, bem como organizar a lógica ergonômica. Vamos falar um pouquinho aí da chamada ergonomia, que diz respeito a uma ciência que lida com a relação entre o ambiente de trabalho e o sujeito humano. Na lógica sempre de adequar esse ambiente ao sujeito, jamais o contrário. Muitas vezes, a gente tenta, nós tentamos nos adequar a esse ambiente, o que, evidentemente, não é a lógica mais inteligente. E aí, a partir desse cuidado, dessas orientações, busca-se aliviar, como eu havia dito, esses desequilíbrios, os desconfortos, as dores causadas por esse trabalho. E aí, nessa perspectiva, lança-se mão da imensa gama de práticas educativas, preventivas em saúde e promotoras em saúde. Então, esse campo, ligado aí, essencialmente, nessas tecnologias leves, como diria Emerson Merri, então, nessas tecnologias leves do cuidado do trabalho, do cuidado em saúde, a gente vai lançar a mão, como eu frisei aqui, dessas práticas educativas. Então, desde mostrar para esse sujeito as melhores posições para a sua dinâmica de trabalho, por exemplo, as práticas corretivas, os exercícios corretivos, tá? Vou, inclusive, insistir bastante nessa técnica, aprendi isso, inclusive, não foi nem com a fisioterapia, foi com a yoga, com as chamadas posturas corretivas, as posturas compensatórias. Já, adiantando aqui a temática da aula, a gente tem que entender que algumas posturas que a gente passa o dia, elas podem, elas não só podem, como vão provocar, uma sobrecarga bastante significativa no corpo. E aí, você tem que buscar posturas que vão corrigir. Por exemplo, ao longo do dia, fazer extensões compensatórias. Mas, você há de conviver comigo que a gente passa o dia em flexão. Então, você come, você trabalha, tudo aqui em flexão. Então, ao longo do dia, vale a pena, você deve fazer, então, extensões para compensar esse excesso de flexão. Tudo bem? E aí, como é que o fisioterapeuta lida? Como é que ele atua nesse campo? Ele pode fazer, então, consultorias específicas aí nas múltiplas empresas, promover aí as chamadas análises ergonômicas. Então, estudar tal qual o engenheiro mesmo aí, como é que esse mobiliário, né? Como é que esse sujeito está ali se relacionando com esse ambiente de trabalho. Atuar em projetos de acessibilidade, programas de ginástica laboral. Aqui existe até um certo conflitozinho com a educação física para entender qual é, de fato, o melhor profissional para atuar nisso. Então, alguns falam, inclusive, que a educação física faz ginástica laboral, enquanto a fisioterapia faz fisioterapia do trabalho. Eu entendo que está apto a atuar nesse campo quem estudar e quem for competente para fazê-lo. Não importa se é da educação física, da fisioterapia, eventualmente um agente comunitário de saúde está aí, por que não ele coordenar o movimento ali no seu grupo, enfim, tá? Pois bem, e aí, para além dessas atuações, o físio pode também estar em ambulatórios, fazendo análises periciais, enfim, há um campo amplo de atuação dentro dessa lógica. Então, já começamos a falar um pouco de ergonomia, e aí a gente entende que essa é uma ciência, uma arte, que vai estudar o ambiente, a iluminação, os ruídos, e faz, de fato, essa integração, essa relação do homem com o ambiente de trabalho. Lembrando da necessidade de adequar esse ambiente ao sujeito, jamais o contrário, embora muitos tentem fazê-lo. Nessa lógica, a fisioterapia ergonômica tem algumas atribuições, por exemplo, identificar, avaliar, observar aí os fatores ambientais que possam constituir riscos à saúde funcional desse trabalhador, em qualquer fase do processo produtivo, de modo a alertar a empresa sobre a existência e as possíveis consequências dessas alterações. E aí, há discursos que vão muito facilmente convencer empresários, enfim, ali o capitalista mesmo, né? Que é, evidentemente, a diminuição de custo. Então, a ideia é, uma vez que esse trabalhador está trabalhando com melhor qualidade, ele vai adoecer menos, ele vai se afastar menos, ele vai ser mais produtivo, e aí isso vai gerar um maior lucro para esse contexto de trabalho. Então, essa é, de fato, um grande ponto positivo para a implementação dessas práticas nas mais diversas empresas, nas mais diversas possibilidades de trabalho que a gente tem. Nessa perspectiva aí, o fisioterapeuta vai mostrar, então, a essa empresa, ao gestor, que ao fornecer condições de conforto, segurança a esses empregados aí, eu tenho aí um aumento na produtividade, uma melhora na qualidade, e aí vou diminuir os custos de produção, que é, como eu falei, a grande propaganda para adesão a essa proposta, a essa política de trabalho, tá? Falar rapidamente aqui na história, um pouquinho de história, o nosso conselho, o Conselho de Fisioterapia, ele reconhece, em 2008, a fisioterapia do trabalho enquanto especialidade profissional, entendendo aí essa necessidade a partir do crescimento dessas organizações, da complexidade das tarefas de trabalho, e aí vai abordar inúmeros aspectos aí de ergonomia, biomecânica, exercícios laborais, recursos terapêuticos, enfim, entendendo a necessidade de cuidar desse contexto aí, haja vista o interesse de melhorar a produtividade, a qualidade desse trabalho. Inclusive, temos uma associação que vai dar aí algumas diretrizes, algumas indicações para essa lógica, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia no Trabalho, chamada então de ABRAFIT. Bem, a gente já consegue, já, desde agora, entender, conceituar algumas coisas. Então, fica claro para a gente que a ergonomia e a fisioterapia, elas vão assumir um papel importante na otimização da relação homem-trabalho. Então, a proposta qual é? Extrair dessa relação toda a sua potencialidade. É bem isso que a fisioterapia busca fazer, não só nessa dinâmica do trabalho, mas com o cuidado cinético-funcional. Ou seja, a ideia é fazer com que esse sujeito opere, organize melhor as suas relações, seja mais funcional, funcione mais e melhor. E aí, há alguns conceitos importantes aqui. Por exemplo, o conforto, a segurança aos empregados, as condições, a qualidade no e do trabalho, e, por fim, como eu falei, para alguns, mais importante, o custo. Entendendo que, ao diminuir o custo, as relações ficam para o empresário, para o empreendedor, isso é mais palatável. E aí, a gente entende que essas disciplinas, elas têm como objetivo, então, proporcionar o conforto, a segurança, a saúde e um desempenho eficiente nesse trabalho. O fisioterapeuta, nesse contexto, ele está, então, habilitado para essas atividades, para identificar as fontes de perigo, ou seja, a tendência é nos aproximar daquilo que nos faz bem e nos afastar daquilo que nos faz mal. Então, um olhar ergonômico, fisioterápico, vai perceber, nessa dinâmica do trabalho, o que me machuca. Até porque, eu vou falar outrora, dessa consciência corporal. Nem sempre a gente percebe, de forma muito clara, de forma muito objetiva, o que está, de fato, nos machucando. Então, eventualmente, aquele sapato seu apertado, por exemplo, só com uma metáfora superficial aqui, muitas vezes a gente vai sentir que aquilo está, de fato, apertado, uma vez que já fez um calo, já fez uma bolha, percebeu? Então, a lesão já aconteceu. Então, a proposta nossa, inclusive, é prevenir isso. Então, ao observar esse sujeito no trabalho, a gente pode entender ali quais são os processos, quais são os movimentos, quais são as relações que podem nos machucar. A partir disso, planejar, então, medidas corretivas e elaborar eventuais documentos ocupacionais. Eu aqui, eu nem vou entrar nas chamadas NRs, as normas regulamentadoras aqui, para que a coisa não fique muito técnica, muito chata, né? Mas entender que existem diretrizes, existem documentos que são interessantes e devem ser seguidos para uma melhor dinâmica da atuação do profissional, do fisioterapeuta, da dinâmica do trabalho. E aí, o fisioterapeuta, ele atua também na ginástica laboral, como nós havíamos dito, vai trabalhar aí com a mobilização, alongando, movimentos preventivos, movimentos corretivos, movimentos compensatórios, né? A própria ginástica laboral, eventualmente, a gente tem até uma pequena resistência, hora do empreendedor, do empresário, hora dos próprios trabalhadores, que muitas vezes não entende ali a necessidade daquilo, né? Mas claro que, com discurso muitas vezes simples, você já consegue convencer essas pessoas da importância dessa atuação. e quem passa a se cuidar, muito rapidamente percebe os benefícios dessa prática aí e aí, muito rapidamente, passam a aderir a essa proposta no emprego, né? Que, de fato, eu estou falando aqui da ginástica laboral, né? Pois bem, além disso, vamos atuar aí na correção postural, já que a postura é, para nós, ali na fisioterapia, um axioma, algo muito importante, deve ser sempre olhado para atender essa lógica de biomecânica. A gente tem até uma aula programada aí para um futuro próximo, para falar um pouco de biomecânica, né? E na importância desse alinhamento. Quando eu falo disso, eu sempre lembro das nossas vozinhas, né? Que dizem assim, ah, menino, olha com postura. Então, a sua postura, ela é determinante para que você desenvolva aí as suas funções com a potencialidade que você pode desenvolver. Nessa perspectiva, muitas vezes, a gente vai adaptar esse imobiliário para atender esse sujeito com essa mesma postura, por exemplo. Vamos trabalhar aí com exercícios de reabilitação para esse trabalhador, enfim, atuar em múltiplas frentes de trabalho. E aí, qual é a importância disso tudo, então? Obviamente, melhorar a qualidade de vida no trabalho. Fazer com que esse trabalho não nos machuque, como eventualmente ele o faz. Para isso, vou começar a repetir algumas coisas aqui para a gente frisar, né? Para isso, o fisioterapeuta vai orientar, então, sobre a postura, sobre esses movimentos inadequados e os movimentos adequados. Como eu havia dito, a gente tem que nos... A gente tem que aproximar daquilo que nos faz bem e afastar daquilo que nos faz mal. Então, perceber qual o movimento que, de fato, está machucando ali. A partir disso, qual o movimento que eu faço que é mais confortável, que é mais tranquilo, que alivia, eventualmente, a minha dor. E aí, com isso, a gente vai contribuir para a aquisição, então, de uma consciência corporal. E aí, para mim, isso é uma palavra-chave. Haja vista que, não só na contemporaneidade, mas nós estamos um tanto quanto mecanizados, né? Então, a gente vive um pouco robotizado ali. E aí, a gente não percebe muito como é que está essa relação corporal. Correto? Então, muitas vezes, a gente não entende o que está acontecendo muito bem. Eu lembro dos nossos pacientes dizendo assim, Ah, doutor, eu nem sabia que aí doía até o senhor me tocar e eu perceber isso. Então, essa inconsciência, muitas vezes, ela faz com que esse sujeito, ele se machuque, e aí ele segue nessa lógica desequilibrada, até que esse machucado esteja num grau tão severo, que aí ele, de fato, ele, poxa vida, estou machucado aqui, já não estou aguentando mais. E aí, quando ele percebe essa lógica, a coisa já aconteceu, já está no estágio mais avançado de problema aí. Ele, a priori, pensa que é só alguma coisinha, um desequilibriozinho normal, em tese, como se fosse normal sentir dor, como se fosse normal, enfim, sofrer esse desgaste. E aí, com isso, a proposta é buscar ações em prol da saúde. Para isso, a gente tem que, de fato, empoderar esses trabalhadores, ou seja, torná-los conscientes e atuantes para com a sua própria saúde. Vamos falar daqui a pouquinho também sobre o chamado autocuidado, e aí a lógica um pouco é bem essa mesmo, eu falo assim, olha, meu parceiro, meu irmão, se cuida, porque nem sempre eu vou estar aqui para te cuidar, entendeu? Então, a importância desse sujeito está se cuidando ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, com isso, ele passa a adotar comportamentos mais saudáveis, a prevenir essas patologias que costumam machucar o sujeito em longa data. Para isso, a gente promove, então, boas práticas de saúde que vão minimizar riscos que se relacionam com o esforço físico, o levantamento de peso, a postura inadequada. Lembrando que sempre tem uma forma mais inteligente de fazer aquela atuação. Então, se você vai levantar um peso, tem uma forma mais fácil de fazê-lo. Se você vai fazer um esforço físico, tem uma forma mais inteligente, mais biomecânica, tal qual a assunção desses hábitos, inclusive hábitos posturais. Vamos atuar também aí no controle rígido da produtividade, no estresse. Vivemos numa época onde o estresse é, ele dá a tônica mestra aí, né? Então, vamos relacionar também com os trabalhos no período noturno, a jornada de trabalho prolongada, a própria monotonia e a repetitividade do trabalho. Isso é o que vai caracterizar essa repetição aí, a chamada LER, né? E aí, também, a imposição de rotinas intensas. Eventualmente, não quero aqui exagerar, eventualmente, a gente vê na televisão aí, hoje, ano 2024 já, quase que eu erro, esquecendo que ano que é já, a gente vê na televisão aí casos de trabalho com alusão à escravidão, trabalho quase escravo, né? Então, é um absurdo. Mas, enfim, existem aí, muitas vezes, na lógica do trabalho convencional, é uma lida que não é muito sadia, né? Não vou dizer ali que a gente está sendo escravizado, mas, enfim, quase, muitas vezes, por nós mesmos até, né? Enfim, falando, então, do conselho, ele tem uma resolução que vai dar conta dessas atividades que o fisioterapeuta atua nesse campo, relacionadas à promoção dessas ações de alcance, tanto individual como coletivo, ações preventivas, de reabilitação, a prescrição de práticas de exercícios compensatórios, atividades laborais do cotidiano, reconhecer, diagnosticar esse campo, identificar, avaliar, observar os fatores ambientais, já falamos um pouco sobre isso, né? As consequências de um ambiente não muito sadio, realizar, então, a análise biomecânica dessas atividades, tanto na estática quanto na dinâmica, e aí, nessa lógica, a gente entende que, no esforço dinâmico, há de se cuidar da frequência, da duração, da amplitude, do movimento, do torque, ou seja, a força exigida para esse trabalho, no esforço estático, a própria postura exigida, a estimativa de duração da atividade específica, a sua frequência, por exemplo, então, entender que, inclusive, podemos utilizar meios para aliviar esse processo. Hoje, as tecnologias, as múltiplas tecnologias, estão aí para ajudar nesse processo. E aí, a gente passa a realizar, interpretar, elaborar laudos, exames biofotogramétricos, analisar, qualificar as demandas observadas nesses estudos ergonômicos, elaborar relatório, enfim, há um campo grande de atuação nesse processo. Como eu falei, aqui, bônus do Google Imagens, né? Quando a gente fala em fisioterapia do trabalho, em cuidado laboral, o que é muito publicizado é, lógico, o trabalho no escritório mesmo, né? E aí, a gente percebe relações que podem machucar bastante esses sujeitos, esses trabalhadores. Eu passo o mouse aqui, acho que você pode perceber aí no seu vídeo, por exemplo, essa postura por demais fletida aqui, como eu já havia dito, né? E aí, nessa lógica, muito naturalmente, a gente entende a necessidade de buscar, então, posturas compensatórias, fazer exercícios que vão compensar o excesso de determinadas posturas viciosas, como, por exemplo, essa flexão que você percebe aí na imagem. Então, para isso, muito facilmente, eu digo aí para os nossos pacientes, fazer extensões. Então, por exemplo, o colega profissional da odontologia, o dentista, eu digo assim, olha, usa o seu próprio mocho ali mesmo, né? Para estender mesmo ali entre atendimentos, ou até no meio do atendimento mesmo, fazer uma extensãozinha, vai fazer bem, vai ajudar essa dinâmica de trabalho. Outra coisa importante é fazer algumas vezes alguns alongamentos, né? Como você vê aí no vídeo, ah, isso aqui foi super gostoso, dei até uma estraladinha aqui. Eu brinco que crocância é gostosura, então faz bem. Então, essas mobilizações que você faz, né, entre a jornada de trabalho, durante a jornada de trabalho, ela pode ser determinante para a sua qualidade de vida, para a sua qualidade laboral, tá bem? E aí, nessa lógica, esse cuidado, a gente entende que a ginástica laboral, o exercício no trabalho, a fisioterapia no trabalho, é uma área de atuação que busca, então, recuperar, prevenir essas múltiplas disfunções físicas nesses funcionários vários nesse ambiente de trabalho, né? Você percebe aí, por exemplo, no ambiente hospitalar, como eu já havia dito, a necessidade desse cuidado. Só que a gente pode fazer isso em toda a dinâmica de trabalho. Por exemplo, na atuação na atenção primária, diagnosticar, perceber ali, no seu contexto, ali, na população adescrita, estava tentando lembrar esse conceito. Então, investigar nessa população quais são as demandas e quais são as necessidades ali desse público. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei num setor, uma vez, que tinha um público muito grande de costureiras. Então, o que a gente fazia? Algumas vezes na semana, reunia essas várias costureiras, hora na ateliê de uma, hora na casa de outra, hora na casa de outra, e fazíamos ali uma atividade relacionada para o cuidado da saúde delas. Eu falo delas porque nesse caso específico eram só mulheres, inclusive até um pouco mais idosas. Mas não só. Trabalhar com esse público ali, seja ele quem for. E identificar também nesse mesmo território, ali, eventuais empresas, cooperativas, enfim, que possam necessitar desse campo, dessa atuação ali. Tudo bem? Inclusive, na própria equipe de saúde sua, aí na atenção básica, promover esse cuidado aí desses cuidadores. Isso vai ser muito importante, muito necessário. Bem, aqui a gente percebe algumas imagens que vão denotar aí os pontos nevrálgicos. Então, aquelas áreas, aquelas regiões que serão mais facilmente acometidas de problemas. Então, mais uma vez, eu uso o mouse, espero que você consiga perceber aí, e aí sim ver, por exemplo, aqui nesse processo de digitação, esse excesso da flexão aqui, vai evocar um desgaste nessa região. Por exemplo, eu considero, eu faço atividade física há muito tempo, ora de forma mais sistematizada, ora menos, ora um pouco, um tanto quanto irresponsável, já que a gente tem tantas ferramentas e muitas vezes deixa de usá-las. Mas enfim, eu dizia o seguinte, eu considero que eu tenho uma consciência corporal bacana, de média para boa, mas trabalho muito no computador, escrevo muito. Então, muita gente começa aqui a digitar os ombros tranquilos e vai terminar com os ombros tensos lá em cima. ou seja, você está usando o seu corpo de uma forma equivocada, usando mais articulações, mais músculos do que você precisava e isso vai gerar o claro que você sabe disso, um excesso de tensão em toda essa região. Digo-se por passagem, por melhor, por mais bem trabalhado que seja o seu corpo. Então, há de se conhecer, há de se relaxar, então adotar práticas que vão minimizar esses riscos. Aqui nessa outra figura, por exemplo, a gente percebe na dinâmica do trabalho domiciliar, lavando um prato, lavando uma panela ali, regiões que vão mais frequentemente sofrer esses prejuízos desse excesso de trabalho. Então, buscar aí esses exercícios corretivos, bem como aqui nessa outra figura, aqui mais inferior, você percebendo aqui esse desgaste que o peso vai provocar em determinadas articulações. E aí, o que é que se prioriza? O alinhamento biomecânico, obviamente. E aí, a física clássica newtoniana, os vetores de força serão ali harmonicamente distribuídos, de modo que a sobrecarga seja minimizada. Não vamos aqui dizer que a fisioterapia do trabalho vai retirar a carga, a sobrecarga do trabalho. Até desejaríamos que isso fosse verdade, mas não é. Então, a ideia, é minimizar, deixar isso mais fácil, mais palatável. Tudo bem? Aqui, eu trouxe uma sequência de figuras que vão mostrar a importância desse alinhamento biomecânico. como eu havia dito, usando lá, recorrendo à física mecânica, física clássica, para que os vetores de força sejam harmonicamente distribuídos aí. E aí, essa sequência de figuras, algumas irão repetir determinadas informações, ela vai mostrar um pouco da importância disso. Mais uma vez, aqui a gente está nesse contexto de escritório, de trabalho no computador, coisa e tal, mas você pode levar isso em consideração para qualquer dinâmica de trabalho. Eu citei aqui, por exemplo, o colega, o profissional dentista, que são, bem ou mal, ótimos pacientes da fisioterapia, já que o trabalho costuma machucar bastante eles, mas enfim, pensar também no colega médico, na colega enfermeira, no colega professor que está ali na dinâmica de trabalho dele, e qualquer que seja esse trabalho. Então, por exemplo, atender essa relação corporal, essa biomecânica. Então, pensar no alinhamento de ombros, quadris, do antebraço, dos punhos, ter os objetos de trabalho ali num bom posicionamento, por exemplo, o monitor no mesmo alinhamento dos olhos, cadeiras mais ergonômicas, mais confortáveis para as curvaturas fisiológicas da coluna, os descansos de braço, a altura do assento, enfim, são muitas possibilidades, tá? Eventualmente, você pausa o seu vídeo aí e lê com mais atenção essas figuras aí, mas a lógica, a consciência corporal, ela nos permite entender isso aí sem que a gente precise decorar muita coisa, né? É só sentir o que de fato te faz bem, embora, infelizmente, algumas vezes a gente não percebe isso de modo muito claro, como eu já havia dito um pouco, mencionando então essa inconsciência corporal que nos acomete, né? E aí, gente, nessa lógica, a gente ainda entende, por exemplo, a necessidade do afastamento entre joelho e o apoio do assento, tá? O apoio plantar dos pés, os ângulos retos que são interessantes que sejam mantidos na flexão de joelho, de cotovelo, sentar lá no encosto, lá no finalzinho da cadeira, né? Sentar no isquio, né? A gente esquece de sentar no isquio. Eu lembro quando a gente está numa sala e fala de relação postural, todo mundo já opa, 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 já se reorganiza, né? Então, vai ter gente que vai sentar no sacro e aí, o que acontece? Qual é o problema disso? Alguém pode dizer assim, poxa, eu sento como eu quiser, tudo bem, né? Mas quando você não senta lá naquele apoio lá do isquio, você não está com a pelve neutra, correto? E aí, quando essa pelve não está neutra, ela obriga a coluna a fazer curvaturas desnecessárias e aí, com certeza, o tempo vai cobrar isso aí, né? Enfim, outra figura aqui mostrando alguns outros pontos interessantes, aqui vai mostrar, por exemplo, alguns apoios, alguma relação desse monitor, por exemplo, no mesmo alinhamento. Na minha casa, por exemplo, eu uso alguns livros para aumentar a altura do meu monitor, por exemplo, para que ele fique, de fato, na altura dos meus olhos, né? Então, pensar nesses apoios, nesses alinhamentos, na importância de relaxar esse corpo para trabalhar, né? Então, já que você vai trabalhar, vamos usar ali a musculatura necessária para isso. Então, por exemplo, as fibras superiores de trapézio não precisam estar trabalhando aqui nessa hora, né? Então, solta ela, descansa, relaxa. É um pouco disso, né? Ali mostrando, por exemplo, como eu havia dito aqui, essa regulagem, então, perceba esse bloco verde aqui aumentando essa altura desse projetor. Na minha casa, é bem isso que eu faço, né? Eu coloco alguns livros ali e aí realizo esse processo. Apoio para os pés, por exemplo, vai ter alguns escritórios que tem aqueles apoios que fazem até uma flexo extensão de tornozelo. Já serve ali como exercício de bombeamento, aliviando ali, auxiliando esse retorno venoso e linfático. Muito interessante. cadeiras que têm regulagens. Isso é muito bacana, já que nós somos múltiplos, somos vários, né? Então, senta um grande, um pequeno, coisa e tal. Então, se regula a cadeira ali para atender esse sujeito. Bem como alguns apoios, né? Aqui está mostrando o apoio de punho, o apoio de antebraço, tá legal? Bem como esse campo de visão que é o ideal para que se evite, então, essa flexão aumentada de cervical, o que vai buscar, o que vai provocar alterações nesse trabalhador. E aí, ainda, um presente, um bônus de Google Imagem, a gente tem ali uma ampla divulgação de alongamentos, de exercícios, de práticas que podem ser realizadas. Aqui, eu vou dizer assim, esqueça isso que é preconizado. Siga o seu corpo, siga a sua intuição e mobilize, mexa o seu corpo o máximo que você conseguir, tá? Todas as articulações que você conseguir, especialmente aquelas que você percebe que são, eventualmente, mais sobrecarregadas. Então, naquela dinâmica de escritório, que é a mais divulgada, como eu já havia dito, então, trabalhar, por exemplo, essa relação de antebraço, né? Então, alongar essa musculatura, então, pode-se fazer esse movimento, pode-se fazer esse movimento, muitas vezes, assim também, tá? Então, está alongando essas várias articulações, esses vários músculos que vão ali passar nessas articulações. Esses movimentos aqui são muito interessantes também, você percebe no item número 3 ali, desde que ele vem aqui dessa relação escápio-toráxica. Eu gosto muito de fazer esse movimento e falar para o nosso paciente movimentar aqui como se girasse uma roda, como se fosse um volante de um carro, né? De modo que essa relação escápio-toráxica seja bem trabalhada e aí esse ritmo de escápio-meral possa acontecer de forma bem tranquila. Bem, mobilizar ombros, articulações por demais exigidas nas múltiplas dinâmicas de trabalho aí, trabalhar a cervical com toda a movimentação possível, inclinação lateral, rotação, flexo-extensão. Esse tronco deve muito ser trabalhado, tá? Bem como o braço, tríceps, né? Então, se faz esse movimento, se alonga, tá? Trabalhar movimentos de mobilização de ombro, né? Por exemplo, fazer elevação, depressão de ombro, né? A própria retração, ok? Enfim, seja criativo, mobilize seu corpo, mexa seu corpo, tá? Muitas vezes a gente já acorda e já vai para a dinâmica do trabalho e aí a gente não se mobiliza, não se espreguiça. Eu brinco assim, observe na sua casa, caso você tenha um pet, um animalzinho, um cachorro, um gato, um passarinho, então você vai ver ele várias vezes ao dia dando aquela alongada, dando aquela espreguiçada. E muitos de nós têm preguiça de espreguiçar, nunca vi isso, né? Que coisa, é um absurdo, né? Coisa louca, mas enfim, se mobilizar, acordar o corpo para essa dinâmica de trabalho. O exercício 9, acho muito legal, estou até que desejoso de fazer também, fazer uma rotação. Então, se apoia muito ela na figura, eu estou mostrando apoiando na perna, eu gosto de segurar na cadeira mesmo, apoia na cadeira e faz uma rotação, eu inclusive manipulo as minhas vértebras tóroco-lombares aqui com esse movimento. Então, apoia na cadeira e faz ali uma rotação e provoca uma certa tensão nesse movimento para chegar ali no limite dele. E aí, o último exercício mostrando ali uma extensão compensatória, né? Isso é essencial, gostaria eu, ficarei muito feliz se você, a partir de hoje, adotar na sua dinâmica cotidiana extensões compensatórias. Então, estenda o seu corpo para compensar o excesso de flexão, tá? Essas figuras aqui, eventualmente você vai dar uma pausa aí no seu vídeo para olhar com mais carinho, elas têm uma dinâmica de tempo, de coisa e tal, mas isso é veiculado na mídia comum, no Google Imagem, como eu já havia dito, e eventualmente desconsidere esses tempos, essas relações. Trabalhe de forma inteligente, como você sabe, tá? Lembrando que para atender a fisiologia muscular, a chamada plasticidade e não só a elasticidade, há de se permanecer nesse alongamento pelo menos ali 20 segundos para caracterizar esse treino de flexibilidade, esse alongamento, tá? E aqui a gente tem uma outra sequência, ainda nessa lógica de escritório, de alguns exercícios que podem contribuir para uma melhor qualidade do trabalho. Então, mobilizar, alongar tríceps, pescoço, os braços, as costas, tá? Lateralmente, essas costas, a coxa, tá? O antebraço sendo trabalhado ali com essas mobilizações, eventualmente se apoia na parede, faz um movimento ali de rotação para alongar essa região, já que muito de nós temos o chamado encurtamento de cadeia antrointerna de braço, né? Tanto que os nossos ombros, muitas vezes, eles são rodados internamente e são protraídos, tá? Então, isso deve ser evitado. Então, alongar ali antebraços, as costas, as mãos, os ombros, os tríspos, enfim, toda a dinâmica do seu corpo pode e deve ser trabalhada para que você evite de se machucar. Essa é a fala final, tá legal? E aí, por fim, mostra aí alongando a coxa, os glúteos e mais uma vez uma sequência aí de alongamentos, de mobilizações possíveis, tá? Então, vai ter paciente que fala assim, ah, doutor, me fala aqui, me ensina quais exercícios eu vou fazer, eu devo fazer. E aí eu passo, evidentemente, ali, uma sequência de exercícios de alongamentos interessantes para esse sujeito. Mas, na verdade, a lógica é siga a sua corporeidade, siga a sua intuição. Então, mobiliza o seu corpo. Tá sentindo uma certa fadigazinha nessa região? Então, mobiliza o ombro, roda interno, roda externo, faz elevação, faz depressão, faz o movimento circular, ok? Alonga, tá sentindo uma tensão muscular? concentre-se naquela região, respire, como se jogasse consciência, o próprio ar naquela relação lá e alonga, né? Então, bem simples, então vai alongar a relação do homo, do braço, enfim, todas as articulações, todos os músculos possíveis ali dentro dessa relação, dessa dinâmica de cuidado, tá bem? aqui, mais uma outra sequência de posturas, elas bem simples, bem fáceis, tá? Tenho certeza eu que você conhece, já fez, se não todos, a maioria desses exercícios, desses alongamentos, tudo bem? Por fim, uma última sequência aí, utilizando aí a cadeira para fazer esse exercício, ou seja, não há desculpa, tá? Então, você está no seu ambiente de trabalho, pode fazer ali mesmo, não precisa nem colocar uma roupa fitness, como essa figura ali está aparecendo, já que você está no seu ambiente de trabalho, né? Mas, enfim, perceber isso aí como um todo. Inclusive, buscando essa qualidade do trabalho, muitas empresas já lançam um monte de políticas interessantes, né? Por exemplo, de ter um dia mais descontraído, que as pessoas vão com roupas mais tranquilas, tá? Há empresas que vão ter jogos, vai ter um quartinho para uma soneca, por exemplo, pós-almoço, enfim. Há dinâmicas múltiplas que a gente lança a mão para melhorar essa produtividade, essa qualidade do trabalho. Belezinha? Eu fico, então, agradecido, espero que você tenha gostado aí, tenha se movimentado um pouquinho nesse meio termo aí e conseguido relaxar de forma tranquila, tudo bem? Afinal, há de se diminuir o peso essa carga desses múltiplos trabalhos. Fico aqui à disposição para perguntas, para algumas orientações, tanto aqui agora na aula, quanto em futuras ponderamentos, questionamentos, tanto lá no AVA, no sistema de perguntas, enfim, fico à disposição, tudo bem? Um grande abraço, saúde e paz a todos. e paz a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto